Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar uma técnica muito legal e que com certeza vai somar bastante no seu processo criativo. Técnicas como essa que são retiradas da natureza, que é a nossa maior fonte de referência. Por exemplo, se você utiliza alguma fotografia como referência, porém é uma foto de paisagem, de cenário, e o fotógrafo mudou um pouco o valor da matiz, ou seja, das cores, do céu. Então nesse caso a sua única referência vai ser exatamente aquilo que você está observando. E pra você ter certeza de que aquilo é ou não real, você terei que ir até o local e observar por conta própria. Então saber observar a natureza é o nosso melhor caminho pra não somente ter uma foto legal, mas também muito mais realista. Pra gente estudar isso, vamos observar a fotografia aqui na tela e eu quero que você pense um pouco qual o aspecto presente nessa imagem que seria relacionado à perspectiva aérea. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like e se você não for inscrito, se inscreve porque isso daí ajuda demais. Então é isso galera, deixei a dúvida no ar antes do nosso comercial, mas a resposta é exatamente essa diferença, essa mudança da cor e contraste das montanhas, de acordo com que ela vai se aproximando ou se afastando da lente do fotógrafo. Isso é perspectiva aérea e tudo se afeta por ela, mesmo se você está no quarto fechado ou no ambiente apertado, ou então no landscape gigantesco do deserto. Claro que em uma imagem de landscape você vai conseguir observar isso com muito mais facilidade, mas isso porque quanto mais longe, mais esse efeito ocorre. Então agora pra gente conseguir recriar esse efeito aqui dentro do Photoshop, geralmente é uma coisa muito simples e pode ser feito com somente um Curves. Eu já tenho aqui duas layers, o meu cenário e o meu background, e aqui no meu cenário eu vou recortar bem rapidinho mesmo toda essa parte de montanha, através da minha ferramenta de Quick Selection Tool, posso clicar e selecionar toda essa minha área. Pra melhorar um pouco essa minha seleção eu vou entrar aqui na minha aba de Select, Modify e Expand. Vou adicionar 3 pixels mesmo nesse meu expand e agora eu posso criar uma máscara invertida segurando o Alt no teclado. Assim eu já consigo observar a minha imagem de background, que a sua layer estava aqui pra baixo do meu cenário, e agora com esse meu background eu vou primeiro criar um Curves. Não tem necessidade de clicar esse meu Curves, já que a única coisa que eu tenho abaixo dele é exatamente a camada que eu quero fazer o ajuste, mas em qualquer outro caso você poderia clipar o seu Curves através desse ícone aqui, que não faz diferença se posso clipar ou não clipar. Agora com esse meu Curves criado eu já posso começar a fazer o ajuste e vai ser limpar um pouco mais as áreas de sombras. E quanto maior esse número, maior também a leitura de que essa montanha está ficando mais afastada da câmera. Aqui no caso eu quero colocar um valor mediano mesmo, então um pouco mais pra baixo, e eu preciso ajustar mais duas coisas. A primeira dela vai ser igualar a qualidade das duas imagens. E observe que esse meu cenário possui uma qualidade um pouco superior da minha montanha de background, e eu preciso então primeiro igualar essa minha qualidade pra ficar uma coisa bem certinha e bem real. Pra isso eu vou primeiro aplicar a minha máscara, então posso clicar com o botão direito e Apply, Clear Mask, e vou tirar o zoom, e agora eu vou aplicar o Blur, que vai ser o Filter, Blur Gallery, que vai ser o filtro Tilt Shift. Eu vou posicionar esse meu efeito um pouco mais aqui pra baixo, e com o zoom um pouco mais próximo eu consigo decidir o valor do meu blur, que vai ser alguma coisa bem baixa mesmo, como 2 pixels. Posso dar um OK nesse meu efeito, vou retirar o zoom novamente, e agora o outro ajuste vai ser igualar um pouco mais essa parte de base da montanha. Eu quero dar a impressão de que essa montanha estava um pouco mais próxima do cenário, porém o seu topo estivesse muito alto. Então pra isso eu posso selecionar essa minha máscara do Curves, vou pegar a minha ferramenta de Gradient Tool na cor preta, e agora eu posso retirar esse meu efeito gradualmente de baixo pra cima. Só umas 5 pinceladas já resolveu bastante, e agora eu tenho esse meu efeito aplicado com muito mais potência no topo da montanha, e com uma potência muito mais baixa na sua base. Agora sim as duas imagens estão clipadas com aspectos da natureza aqui presente, eu ainda vejo algumas diferenças nas cores, mas a maioria dos problemas foram resolvidos com apenas um Curves. Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, se curtiu já deixa aí o seu comentário, já deixa o seu apoio de alguma maneira, se protege, se inscreve, e até a próxima.